Os goianos já tiveram que andar muito para cuidar da saúde. Mas com Caiado, a saúde chegou mais perto do povo. Caiado construiu seis policlínicas com importantes tratamentos como a hemodiálise. Entregou sete novos hospitais e incorporou outros dois. E espalhou UTIs por 23 cidades. E nos próximos quatro anos, Caiado fará mais policlínicas, mais hospitais regionais e um novo Hospital Estadual do Câncer de Goiás. Para mais quatro anos de saúde, vote Caiado 44.